Música Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda que estabelece atendimento prioritário para as pessoas com deficiência que precisam fazer a atualização de laudos médicos em estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, credenciados ao Sistema Único de Saúde. A proposta tem como objetivo dar agilidade ao procedimento, que é necessário, por exemplo, para quem precisa renovar benefícios previdenciários. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governo para ser transformada em lei. É mais do que justo que a gente olhe para todas as pessoas deficientes em Santa Catarina, que sejam elas deficientes físicos, auditivos, enfim, qualquer tipo de deficiência. E que é importante que a pessoa de casa tenha o conforto de fazer o agendamento ou por telefone ou pela mídia social, enfim, usando a tecnologia para poder fazer, então, e não ter que aguardar uma fila muito grande e ter sua prioridade no atendimento. E aí E aí E aí